Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sub-20 do São Paulo perde jogo treino para o Coritiba. A equipe Sub-20 do São Paulo perdeu para o Coritiba por 3 a 1, em jogo treino realizado no Stedo Coxa, neste sábado, 0-9. Thales Vander marcou o gol do Tricolor no confronto. Esse foi o segundo e último jogo treino da equipe no Paraná. Na quarta-feira, o Tricolor derrotou o Josiense por 3 a 1, gol de Asiês, Manso e Samuel. O confronto aconteceu no Estádio Municipal do Pinhão, em São José dos Pinhais. A pré-temporada do Sub-20 está na reta final. No dia 24 de abril, o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro contra um adversário a ser definido. Já no Paulista, o time joga a partir do dia 4 de maio e está no grupo com Juventus, Grêmio Osasco, Aldax, Nacional e SC Brasil. Saiba mais mais Carolina Portalupe posta fotos com retoque. Não ridume o Photoshop mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais golpista do Tinder brasileiro, fica rico enganando vítimas mais vírus transforma lagarta. Zenzumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais MAI. A agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.